32. Veto. O veto é o ato pelo qual o chefe do Poder Executivo nega sanção ao projeto, ou a parte dele traço, obstando a sua conversão em lei, Constituição, Artigo 66, § 1º. Trata-se de ato de natureza legislativa, que integra o processo de elaboração das leis no Direito Brasileiro, Silva, 2007, p. 215. Dois são os fundamentos para a recusa de sanção, Constituição, Artigo 66, § 1º. Alínea a. Inconstitucionalidade, ou Alínea a. B. Contrariedade ao interesse público Exemplo de veto por inconstitucionalidade Exemplo de veto por contrariedade ao interesse público 32.1. Motivação e prazo do veto O veto deve ser expresso e motivado, e oposto no prazo de 15 dias úteis, contado da data do recebimento do projeto, e comunicado ao Congresso Nacional nas 48 horas subsequentes à sua posição, Constituição, Artigo 66, § 1º. 32.2. Extensão do veto Nos termos do disposto na Constituição, o veto pode ser total ou parcial, Constituição, Artigo 66, § 1º. O veto total incide sobre o projeto de lei na sua integralidade O veto parcial somente pode abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, Constituição, Artigo 66, § 2º. Não é possível, portanto, o veto de trecho do caput, de inciso, de parágrafo ou de alínea, mesmo que dentro do dispositivo, de modo a técnico, tenham sido postas várias disposições autônomas. Não está expresso em nenhuma norma e não existe precedente jurisprudencial a respeito, contudo, já está consolidada a tradição no sentido da possibilidade de o veto abranger item, sub-item, linha de tabela no anexo, coluna de tabela no anexo ou o caput do artigo sem extensão aos parágrafos. Quanto aos artigos que efetuam alterações em outras leis, já existe tradição quanto à possibilidade de veto abranger apenas dispositivo específico entre os vários cuja alteração esteja sendo proposta. 32.3. Refeitos do veto A principal consequência jurídica do exercício do poder de veto é a de suspender a transformação do projeto, ou de parte dele, em lei. No hipótese de veto parcial, a parte do projeto que logrou obter a sanção presidencial converte-se em lei e passa a obrigar desde a sua entrada em vigor. 33.4. A parte vetada depende, porém, da manifestação do poder legislativo. 34.4. Se o veto for mantido pelo Congresso Nacional, o projeto, ou parte dele, há de ser considerado rejeitado, podendo a sua matéria ser objeto de nova proposição, na mesma seção legislativa, somente se for apresentada pela maioria absoluta dos membros de quaisquer das Casas do Congresso Nacional, Constituição, Constituição e Constituição. Artigo 67 32.4. Irretratabilidade do veto Uma das mais relevantes características do veto é a sua irretratabilidade. Tal como já acentuado pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado o veto, o Presidente da República não pode retirá-lo ou retratar-se para sancionar o projeto vetado, Brasil, 1960. 32.5. Rejeição do veto O veto não impede a conversão do projeto em lei, podendo ser superado por deliberação do Congresso Nacional. 33.5. Daí afirma-se, genericamente, ter sido adotado, no direito constitucional brasileiro, o sistema de veto relativo. Feita a comunicação do motivo do veto, dentro do prazo de 48 horas, o Congresso Nacional poderá rejeitá-lo, em sessão conjunta, no prazo de 30 dias a contar do recebimento, em escrutínio secreto, pela manifestação da maioria absoluta dos deputados e senadores. 4. Comunicado o veto ao Presidente do Senado Federal, este designará a comissão mista que deverá relatá-lo e estabelecerá o calendário de sua tramitação no prazo de 72 horas. O prazo de que trata o artigo deverá ser contado da protocolização do veto na Presidência do Senado Federal. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no artigo 66, parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, Constituição, artigo 66, parágrafo 6º. Se o veto não for mantido. Se a lei não for promulgada no prazo de 48 horas pelo Presidente da República, o Presidente do Senado Federal a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo, Constituição, artigo 66, parágrafo 7º. 32.6. Ratificação parcial do projeto vetado. Em se tratando de vetos parciais, o Congresso Nacional poderá acolher certas objeções contra partes do projeto e rejeitar outras. No caso de rejeição parcial dos vetos, verificado nos termos do disposto no artigo 66, parágrafo 4º, da Constituição, compete ao Presidente da República a promulgação da lei, Constituição, artigo 66, parágrafo 5º, e, se este não o fizer, caberá ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Senado Federal fazê-lo, Constituição, artigo 66, parágrafo 7º. 32.7. Ratificação parcial de veto total. A possibilidade de rejeição parcial de veto total é uma questão menos pacificada. Temistocles Brandão Cavalcanti, por exemplo, considera que o veto total se possa apresentar como um conjunto de vetos parciais, tal a disparidade e a diversidade das disposições que constituem o projeto. Também o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a admissibilidade de rejeição parcial de veto total. Essa parece ser a posição mais adequada. A possibilidade de veto parcial legitima a concepção de que o veto total corresponde a uma recusa singular de cada disposição do projeto. 32.8. Tipologia do veto. Pode-se afirmar, em síntese, que, no direito brasileiro, o veto observa a seguinte tipologia. A linha A. Quanto à extensão, o veto pode ser total ou parcial. A linha B. Quanto à forma, o veto deverá ser expresso. A linha C. Quanto aos fundamentos, o veto pode ser jurídico, por inconstitucionalidade, ou político, por contrariedade ao interesse público. A linha D. Quanto ao efeito, o veto é relativo, pois apenas suspende, até a deliberação definitiva do Congresso Nacional, a conversão do projeto em lei, é. A linha E. Quanto à devolução, a atribuição para apreciar o veto é confiada, exclusivamente, ao Poder Legislativo. O veto legislativo, Silva, 2007, Melo Filho, 1986, p. 226.